Música Vamos ver como é que tá a lagoa? Você desce junto comigo? Meu nome é Nélio, com N de navio E eu mostro essas obras desde o começo Maior prazer pra você, amigo e amiga do canal Amigo transportador Desde o motorista Ao rapaz da empilhadeira na empresa Que quer saber onde as cargas que você carrega Passam Tá aqui uma obra Que você, se possível, puder acompanhar Eu agradeço Dono da empresa A esposa do motorista Pra vocês que é esse conteúdo É pra um amigo trabalhador Pra um amigo empreendedor Que tem interesse em saber o andamento De uma obra de suma importância Que é O Rodoanel de Cuiabá Lembrando, o Rodoanel são 52 quilômetros E essa obra que tá em andamento Que é de 21 Olha aí a lagoa Praticamente seca Essa obra Olha a lagoa É o contorno norte que eles chamam Nós vamos até ali na frente Parece que tá fechado Não tem problema A gente volta de ré Não, tá liberado Vamos fazer o seguinte Se tiver liberado Nós vamos aproveitar Pra acabar com essa lorota E já roda Com o amigo e amiga do canal Até Tá liberado Nós vamos até a BR-364 Se não houver Não é um empecilho Porque você já vê, tá? Já fica sabendo Como é que tá esse trecho A lagoa tá extremamente baixa Aquele aterro que eu falei Do lado direito Né? Que você vai ver na filmagem Agora Eu achei que iam terminar Naquele dia Então terminando agora Tem trator de estira Pra todo lado aqui Então a lagoa tá bem baixa Bem baixa Bem baixa Mas eu não posso deixar De registrar Esse trecho Até BR-364 Pra você amigo e amiga De todo o Brasil Né? E ficar registrado Aqui no Youtube Né? O trecho como tava No dia 6 de julho De 2024 Às 7 horas E 52 minutos Da manhã Sentido BR-364 Como eu disse É um amigo e amiga Do canal Você está rodando Na BR-163 É... Quando tiver pronto Isso aqui vai ser A BR-163 Olha a altura Desse aterro À esquerda Daí da câmera Não sei se dá pra ver Já vejo as carretas Passando Tá muito bonita A pista, hein? Olha, olha, olha Aqui ela tá Minha já é base, hein? É subbase, né? Aí vem base Em cima Onde vem o concreto Porque pelas estacas Aqui a calcinha Já tá aparecendo Gente, calcinha É um triângulo De cabeça pra baixo O pessoal chama De calcinha A drenagem Continua do mesmo jeito Sobreposta Por cima Da outra Drenagem maior Vamos devagar Aqui Aqui Vocês estão vendo Que vai ser Levantado Nós não sabemos porquê Quem sabe é projetista A gente tá aqui rodando Eu quero que você veja Onde está a BR-364 Assim Rodando Tá Mas vamos ver Lá de cá Bem mais alto Do lado lá, viu? A camada aqui Tá alta E por aqui Para Parece, né? Aí fica Já naquele terreno Limpo Só com a Com a Carregadeira Do Zé da Pá Vocês relevem Esses barulhos aqui E não foi cortado ainda Então tem esse trechinho Ainda Que eu Com certeza Imagino que eles não mexeram Por causa disso Aqui vai ser Um complexo Viário Que não vai ser O viaduto só Puxa vida Não tem uma carreta Passando aí Aqui tá Com um cadeado Olha a carreta Passou Nós conferimos Vamos voltar Agradecendo A cada um De vocês Amigo e amiga Do canal Nosso muito obrigado E eu posso Deixar até a volta Aí Mas com esse sol Na cara Né? Né não? Eu vou dar uma conferida Aqui nos dados Dessa câmera Para ver se tá tudo certo Só um segundo O que é bom Não vejo a hora Não vejo a hora De passar aí Pois é E a gente Aqui A imagem tá bonita O sol tá bonito Né? E aí a gente Vai atualizar Aqui essas informações Agora se não tava certo A partir de agora Estará Nós fomos até A BR364 Lá O portão tá fechado A gente volta Né? Desse lado aqui Dos dois lados Estão iguais Tá muito bonito Então você vai ver Pelo alto Com o drone Né? Vê pelo baixo Pelo chão A velocidade É pequena mesmo Aí tá vendo Sessenta e pouco Por hora, né? Fica aí Do lado esquerdo No rodapé Do lado direito É a É a posição Geográfica Do negócio Os dados De localização Se você jogar No Google Maps Google It Porque ele vai mudando Ainda De acordo com a posição Vai mudando Vai bater no lugar Que você falou Aí vai bater certinho Impressionante Qualquer viagem Que eu faço Eu Jogo os dados Só pra conferir De vez em quando Mas olha Justamente no lugar Impressionante Mas é uma precisão Incrível É a tecnologia Amigos Amigos do canal Tecnologia Olha Vou te falar Baixou bem Nós vamos deixar Essa viagem Aqui Pra nós Que estamos Indo pra ponte Viu Essa viagem Vai ser A segunda Até Na Na BR-364 É uma Agora nós Estamos voltando Estamos indo Em direção A ponte É claro Que eu vou Dar uma parada Aqui no lago Pra fazer aquelas Imagens Atualizadoras Acho que nós Estivemos aqui No dia 3 Hoje é dia 6 E mostrar Como é que está Aqui o andamento Então você Continua com a gente Aí Se você gosta De obras Porque aqui O canal não para A lagoa Ficou michuruca A lagoa Ficou michuruca A água Tá raleada Realmente Eu acho Que semana Que vem E eles vão Fazer o finalização Né Assim Deve fazer o arremate Isso aí Nós vamos Nós vamos Estar atento Né Porque Os caminhões Estavam rodando Eu vou parar ali O Automóvel A viatura Do canal Vou mostrar Pra você O serviço Que está Tendo de aterro Que eu achei Que já tinha terminado Vamos parar Naquela posição Favorável Muito obrigado Você continua aí Pode continuar Vai lá Até a ponte Tá brigando Com alguém Não Eu tô aqui Com as coisas Na cabeça Depois lhe conto É O canal de obra Anda sempre Em conflito Onde tem obra Tem interesse Amigo Onde tem obra Tem valorização Onde tem obra Tem todo tipo De problema Né Todo tipo de gente A gente tem Tem que estar Atento E muito Atento Tá bom Então nós estamos Muito atento Amigo Tchau 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 Tchau